O amor lago vem do que é, o seu nome do que é O amor lago O amor lago Xê caralho Faz o que, faz o que, faz o que Porque você é do paião Olha o pai, olha o pai Tira essa banda aqui caralho Não tem para caralho, não tem para caralho Não tem para caralho Olha o que você vai matar Mas onde você vai matar Não tem para caralho